Eu não consigo te esquecer Você de mim tá tão distante Tua lembrança é o que me faz viver A solidão em mim é tão constante E a solidão é um punhal agudo Mexendo aqui por dentro Rebentando tudo E a solidão é um punhal agudo Mexendo aqui por dentro Rebentando tudo Volta correndo e vem me ver Não mais me deixe tão sozinho Sou teu menino Vem me proteger Vem me trazer o teu carinho Vem que a solidão é um punhal agudo Mexendo aqui por dentro Rebentando tudo A solidão é um punhal agudo Mexendo aqui por dentro Rebentando tudo Volta correndo e vem me ver Volta correndo e vem me ver Vem que a solidão é um punhal agudo Vem que a solidão é um punhal agudo Mexendo aqui por dentro Vem que a solidão é um punhal agudo Mexendo aqui por dentro Mexendo aqui por dentro Rebentando tudo Mexendo aqui por dentro